Olá amigos da nossa página Marcos K Estamos com o Scania ali, ligado já Vou virar a câmera aqui Olha lá Astra 2008-09 Esse carro chegou pra gente aí Tá armando a ventoinha direto O eletroventilador, tanto o Aqui ó, do ar-condicionado Esse do ar-condicionado, quanto O do capô aqui, o interno aqui do capô Bateu a chave lá, sem ligar o carro Só acionou o primeiro estágio da chave Já tá liberando já o eletroventilador É... vou chamar a vinheta aí Ok? Vai aparecer aqui ó Desse lado aqui vai aparecer inscreva-se Inscreva o nosso canal aí, dá um like também E aciona lá o sininho, ok? Vamos chamar a vinheta aí Música Música Estamos aqui com o Astra 2.0 Oito válvulas Esse carro aqui, ele tá registrando em odômetro Exatamente ali ó 118.141 km percorrido Então, a gente tá com esse defeito aqui ó O que que acontece? A gente... ó... desliguei aqui O eletroventilador automaticamente ele desliga Só acionou aqui a chave ó Ó... já armou o eletroventilador Vou lá pra frente que eu vou te mostrar O ar condicionado tá funcionando E esse eletroventilador aqui ao interno ó Também tá funcionando Isso não existe, isso não pode Onde tá o problema aqui? Vamos lá no scanner Ah, já no scanner aqui ó Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento O problema tá lá Vou te mostrar agora lá no... No capu do carro onde tá o problema Repara aqui ó Sensor de temperatura do carro Eu vou te retirar aqui Ó... tomadinha azul Olha aqui ó O problema tá aqui Compraram aqui por conta própria Um... sensor de temperatura Só que não é de aplicação desse carro Tá? Esse aqui é de 1.0 Carro 1.0 Fiat E colocaram aqui no GM O original desse carro É esse aqui azul ó Ele vem combinar com a tomadinha Ok? Então a gente vai substituir esse daqui ó E vamos colocar esse aqui Uma vez Uma vez que nós já verificamos aqui ó Que no sistema do relé do carro Aqui ó Ó... vamos retirar aqui ó Desligou Olha lá Já desligou ele ó Olha lá ele parando viu? Parou Então o problema não é o relé que tá atracado direto Que nós já verificamos Já testamos A gente pega aqui um outro relé Que não é esse É do mesmo... É... da mesma capacidade A gente joga ele de lá pra cá ó Vai armar ele normal ó Então o problema não é o relé Ok? O relé tá ok A gente vai remover Legal? A gente vai remover esse daqui Vamos colocar esse daqui E vamos voltar com o vídeo pra você aí Com o problema praticamente já solucionado Já aplicamos aqui ó Já aplicamos aqui ó Já aplicamos o... O sensor de temperatura no carro Você vai notar que o carro tá ligado E ele não... Entrou em funcionamento Ou seja Aí ó Nenhum dos dois entraram ainda em funcionamento Então a gente... Deduz o que? Que o problema já está praticamente resolvido Vamos aguardar o tempo Vamos aguardar o tempo aí É... Pra armar o eletroventilador né Do carro Pra você acompanhar com a gente aí Nesse vídeo aí O serviço aqui é... Serviço de qualidade transparente Honestidade A gente faz um serviço diferenciado aqui Caixinha dos relés Estão tudo ok Só vamos aguardar aí Vamos lá pro scanner Acompanhar aí lá Pra ver qual o problema Que vai aparecer lá Estamos monitorando aqui a temperatura Monitorando aqui a temperatura Da água Tá em 80 graus agora Agora Tá vendo? 80 graus agora Vamos aguardar aí Pra... Quando ela chegar a 99 graus aqui Ela entra em funcionamento lá O eletroventilador Já aqui dentro do veículo ó A lâmpada de avaria Que estava acesa aqui ó Ela já apagou Ou seja Não consta mais avaria nenhuma no carro Mas... Vamos aguardar lá O tempo de... Acionar o eletroventilador Pra gente finalizar o serviço E entregar o carro assim E também pro cliente Aí... 101 graus 102 graus agora Vamos lá O eletroventilador Entra em funcionamento E começa agora Resfriar o sistema do motor Olha aí que maravilha Já funcionando Perfeitamente E começa agora A fazer o... A refrigeração do motor Quer dizer O problema que tinha no carro Praticamente Já foi resolvido O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aguardar Esse processo Três vezes Ok? Três vezes Tem que repetir esse processo Feito isso A gente liga pro cliente E pede pro cliente pegar o carro Temperatura caindo bastante agora 97 graus 96 agora Daqui a pouco ele vai Vai desatracar lá O relé Acabou de acontecer isso agora Aí o eletroventilador Já parou de funcionar Ele vai repetir Esse processo Por mais Duas vezes E aí a gente finaliza o trabalho aqui De uma forma satisfatória Ok? Bom Pro vídeo não ficar Muito extenso Vamos finalizar aqui Ah o eletroventilador Já tá armando aí Pela terceira vez Serviço concluído aí 100% Aqui ó Fiat Não faça isso no seu carro Não compre uma peça Que não seja de aplicação Do seu carro Tem que ser da aplicação Do veículo Ok? Recomendado pelo fabricante Aqui ó Se aqui é de 1.0 Qualquer um mínimo De temperatura Que estiver no sistema Do motor Ele vai atracar O eletroventilador Ok? Então A gente finaliza assim ó Não leve o seu carro Em qualquer lugar Vem pra marca de carro